Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente está trazendo algo assim que é imperdível. É uma receita que você tem que anotar. A cozinha é um lugar bacana, você bota a sua arte, sua energia ali, mas você, para fazer uma coisa rápida e gostosa, você tem que ter tudo à mão. Então assim, as panelas têm que estar perto do fogão, todos os utensílios, os temperos e também a pantry. Esse é um local que para mim tem que estar muito organizado. Sabe aquela coisa que você vai fazer uma receita, você tem que tirar tudo que você precisa para ter certeza de que não vai faltar nada. Aí você fica, abre uma prateleira, abre outra, abre uma porta e você perde tempo. Gente, a vida não dá para a gente perder tempo, a gente tem que aproveitar ao máximo tudo que a gente tem para viver. E claro que as coisas acabam, né gente? Você precisa fazer sempre uma listinha daquilo que você vai comprar. Então aqui eu consegui resolver duas coisas em uma. Eu tinha um quadro de luz que era muito feio ficar aparecendo. Eu resolvi fazer uma porta falsa. Nessa porta a gente consegue escrever porque eu pintei essa porta com a tinta chalk. Essa é uma tinta que é a tinta de lousa. Sabe aquela tinta para os cariocas de quadro negro que a gente escreve na escola? Agora não dá para fazer uma cozinha sem pensar em design, gente. Como eu falo para vocês, design está em tudo, não adianta. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma coisa que eu achei muito bacana. As cozinhas são integradas com a sala. E daí eu não acho muito bacana quando a cozinha tem muita cara de cozinha. Porque ela faz parte da sua sala, né? E como eu gosto daquilo que é bonito aos olhos, eu pensei em fazer uma cozinha o máximo design possível. E aí eu procurei fazer os painéis todos brancos. Abrindo essa porta aqui, o que você encontra? Uma geladeira. A geladeira é de um lado, o freezer do outro. Mas quem está lá de fora e vê, acha que é um armário mesmo. A única coisa que eu não pude tampar foram os fornos. A torre de fornos fica aparente. Mas eu coloquei forno silver. Sabe aquela coisa bacana. E o resto a gente colocou tudo, um painel branco com high gloss, que dá uma ideia de armário. Mas assim, não passa aquela coisa de cozinha, sabe? Passa um lugar agradável, claro, clean. Onde você tem seus livros de receita à mão. Onde você tem seus temperos à mão. A pia mais escondidinha, porque às vezes tem louça e não é bonito de ver. E você consegue curtir a sua vida, seus momentos em família da melhor forma possível. E você consegue curtir a sua vida, seus momentos em família da melhor forma possível.